Estudar por simulados vale a pena? Guerreira Brasil, ótima pergunta, né? Nós precisamos entender qual é o papel do simulado na preparação. Até esse foi o conteúdo que eu soltei no nosso projeto aqui no Instituto Daniel Sena, chamado Eagle Coaching, que é um projeto de treinamento para ajudar a galera a estudar melhor. E esse foi o último módulo que eu soltei no projeto essa semana para a galera lá. O simulado, ele tem uma função de medir, metrificar. Ou seja, quando você faz o simulado, o simulado te gera dados, informações. Informações sobre o quê? Sobre você, sobre a sua preparação. Então, não é estudar através de simulados, estudar por simulados. É colocar o simulado como ferramenta dentro da sua preparação de concurso puro. E eu uso o simulado com uma utilidade. Qual que é? Medir. Eu vou medir se eu estou bem na matéria, eu vou medir como é o meu estado emocional na hora que eu estou fazendo uma prova. Eu vou medir como é que eu funciono, se eu começo do começo, se eu começo do fim, se eu faço redação antes, no meio ou depois. Entendeu? Então, fazer simulado é simular o ambiente de prova da forma mais semelhante possível. Quanto mais eu repetir a experiência de prova fazendo um simulado, mais chance eu tenho de, no dia da prova, ter um resultado legal. Portanto, eu considero que o simulado é uma ferramenta essencial para uma preparação completa para qualquer concurso público. Tá bom? Então, essa é a minha opinião sobre o simulado. Espero que aquilo que eu coloquei para você possa te ajudar a melhorar a sua estratégia aí. Tá bom, Guerreira Brasil? Tchau. Tchau.